Oi todo mundo! Oi vocês, eu sou a Júlia, muita gente, eu acho que já viu meu vídeo aqui, eu fiz aqui com a Rafa maquiando ela E a gente vai fazer a parte 2, que eu vou maquiá-la de novo Aí, a hora que aparece no vídeo, gente Aí eu vou maquiá-la, vocês colocam aí se vocês gostaram Eu vou colocar essa tiarinha pro cabelo não aparecer na minha face Vai ser esse produtinho Que é um tônico Um tônico pra começar maquiagem Isso A Aurora tá se esticando pra se ver Tá mesmo Prares, meninas, tá focando, tá focando, meninas Ele é um primer hidratante, isso Passa um pinguinho aqui Isso Um Do E aí, Aurora? Saúde, pincelha Saúde Saúde Agora a gente vai pra base Como é que é, Aurora? Essa daqui da boca rosa Isso Nossa, amiguinha Lembra que esse pingo de base que eu passava? Uhum Ela é um pouquinho mais escura do que a minha pele Mas aí como eu passo corretivo mais claro aí, igual Aí você acha que vai ser pra... Mais? Não, tá bom Percebe que a Aurora tá esticando no seu rosto Como é que é que faz maquiagem, Aurora? Tem um tutorial a parte, viu gente, da Aurora aí Tem Ela está explicando tudo o que nós estamos passando, meninas Depois Você maquiou a sua avó? Maquiei Ela gostou? Não. Ela falou que não precisava. Eu falei, vó, sua cara tá muito pálida. Aí, beleza, né? Tudo bem. Aí ela falou, Júlio, não é pra me maquiar, não. Aí eu, vai, vó. Aí ela deixou. Aí depois ela falou, meu Deus do céu. O que é que essa menina fez no meu rosto? Cagou o meu rosto inteiro. Sim. Mas eu amo muito fazer maquiagem. Inclusive, eu fiz um culto que foi a Rafa que me deu de aniversário pra fazer lá na Boticário. Aí a gente aprendeu muitas coisas. Ele passou máscara no rosto. Muito legal. Aqui, meninas. Passamos. Você quer ver como é que tá ficando? Eu tô achando engraçado porque a Aurora não calou um segundo. A gente vai dar uma da Natura. E é o tom médio 22. É, faz. E aí, gente? Se inscreve, dá like no canal. Segue a Rafa das redes sociais. E a peça linda da notificação pra você não perder nada. Isso mesmo. Com os vídeos dela. Aqui tem comprinhas, tem cozinha. Arrume-se comigo, dona de casa. Maquiagem. Tem tudo. Tem tudo, meninas. A paleta vai ser essa da... Oceane. Da Oceane. Paleta de contorno e blush. E o pincel ele vai usar esse daqui. Esse. O que que é, mulher? Tu soca na tela da câmera. Ai, Maria, tu pegou demais. Dá uma soprada aí. É aqui, né? A gata. Uma porrada. Maria, eu juro que é isso. Tá pulindo minha cara. Aqui, ó. Olha que bonitinho. Oceane também. Vamos escolher... Ai. Eu vou escolher essa daqui, pra não ficar muito clara nem muito escura. Ótimo. Olha que linda. E é um pó banana, Rafa. Não consigo abrir, não. E a coxinha dessa daqui. Não. Ai, cuidado. Esse pó tem um cheirinho muito bom. A gente pega com a ponta? É, pode sair com a ponta. Não, esse aí pode abrir, não, dona Aurora. Deixa o que, toma. Olha que ela tá querendo abrir. Vai maquiar. Vou deixar assim, depois eu espumo, tá? Uhum. Parece cimento. A energia caótica do meu fit, assim. A Aurora pedindo colo. Vamos fechar aqui. Não vou fechar ninguém, não. Dá de sal, Aurora. Porque se precisar... E aí, você pincel que ele vai usar pra esfumar. Isso. Olha a cara da Aurora. Olha a cara da Aurora. Olha a cara da Aurora. Pronto. A revessa. Você não tá vendo? É. É quantas espirradinhas? Tá melhor o rosto. Pera aí, tem que abrir ela. Vai. Tá bom? Tá. E aí, a gente vai secar. Já secou, já, né? Pera aí. Olhos, pros olhos, pros olhos, eu vou escolher esse pincel. Esse daqui, ó. Bora! A ringue. Aqui, ó. Vamos começar. É a Ronin. O que que é Ronin? Ronin? É mel, doce. É mel. Ah, parece que você levou um soco. Meu Deus, o que aconteceu? Vou tirar. Não, vou deixar a tua maquiagem. Não, parece. É porque eu fui tentar de colocar mais escoça. Nossa! Problema! Agora tu vai deixar, vai fazer. Nossa, tá... Parece que você levou um soco. Pegar a esponjinha que você aplicou a base e dar umas batidinhas. Aqui, assim, ó. Aqui, ó. Vou pegar com lenço porque parece que ela levou um soco. Ah, ela aplicou sombra até aqui. Não sei como que ela fez isso. Você vai ter que passar corretiva aí de novo, você sabe, né? Tu não ia aplicar aquela clara? Pois é, eu inventei de colocar escuro. Por que tu faz isso? Pra misturar as duas, pra ver se ia ficar legal. Agora, meninas, pra consertar nosso erro, vamos colocar um pouquinho de corretivo. Vou colocar até um pouquinho aqui. Meu Deus. Vou colocar um pouquinho de brilho aqui. Esse aí você pode pegar com a mão, com o dedo, porque ele é melhor. Isso. Caiu tudo no cor, Rafa. Por quê? Dá uma maquiagem, na verdade. Não lembra, não é só batom, só que ela tá brincando. E se fosse paleta? Aí não pode, né? Porque senão quebra. Olha, meninas. Ah, eu não mostrei o glitter. O glitter que eu tô usando é esse daqui, ó. Eita. Agora esse rímel da? Meg. Gente, coloca aí nos comentários se vocês querem mais vídeo comigo aqui no canal. Né, Rafa? Né? Gente, eu tenho muita vontade de fazer maquiagem artística, sério. Eu acho que pra mim é um trabalho, assim, muito legal, muito, muito top. Aqui. Ótimo. Vai ser esse da Pink 21. A cor dele é essa daqui, ó. Que eu acho que vai combinar. Muita atenção nessa hora. Segura pra mim. Começa daqui. Ficou legal? Ficou. Gente, hoje a gente foi numa lojinha de maquiagem, eu fui com a Rafa, e a gente comprou esse gloss. Ela comprou pra mim. É um gloss que promete deixar a boca maior. Vou até aqui a caixinha pra mostrar pra vocês, que a gente não sabe se é verdade. Porque quando eu passei, não cresceu nada. Mas, ó, dá pra ver que aqui muda um pouquinho. Daqui a um ano e daqui a um depois. Coitada, ela ainda acredita nessas coisas. Ó, mas é, ó. Felipe, vamos no uso. Se não for, é propaganda eganal, né? Olha. O cheio dele é de uva. Hum, cheirinho gostoso. Aqui, ó. Vamos só ver, agora se vai crescer. Gente, foi isso. Vocês acham que eu evoluí na maquiagem ou não? Comenta aí. Eu acho que ficou muito bonito. A Rafa mostra detalhe por detalhe. Os olhos... Ficou muito bonito. Deixa pra você mostrar quando o Abner chegar. Tá bom. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Assina o sininho... Apeça o sininho das notificações. E segue a Rafa nas redes sociais. Então, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.